Seguinte galera, queria fazer primeiro um agradecimento a todos que deram força lá no caso do Vina O Merlin gravou vídeo, o Eduardo Lima gravou, até o Humberto do Saia da Matrix também Fez vídeo falando daquele jeito dele, batendo os partidos políticos, mas deu uma ajuda O Ciro Gomes falou que iria ajudar o guerreiro, então um agradecimento a todos Não gravei vídeo esses últimos dias porque eu fiquei recebendo muitos ataques, entre aspas, comentários Nos meus dois vídeos, principalmente no primeiro vídeo que eu fiz para falar a respeito do Vina E eu me divirto respondendo os Minions, e aí eu perdi tempo É uma perda de tempo, mas é uma perda de tempo divertida Recebi, acho que uma ameaça de morte, recebi duas propostas de porrada Só que aí quando eu truquei os caras, panou, o cara falou assim Eu moro em Peru, eu moro, como é que é, lá em Pernambuco O cara propõe porrada e depois eu tenho que ir até Pernambuco para encher a cara dele de porrada Aí é embaçado Mas beleza Então caso algum Minion aí queira me propor porrada, por favor, faz favor Saiba que você vai ter que vir aqui, mano Eu te passo aqui o endereço e tal, mas você vai ter que vir aqui Beleza? Coisa feia, mano Você convida e o convidado é que tem que bancar Ah, mas vai catar coquinho Beleza, então dito isso Vamos para o vídeo hoje que é para falar um pouco a respeito desse tal mercado Vou fazer aqui primeiro uma historinha que eu gosto de começar Que é mais fácil para mim centrar meu pensamento, tá? Imagine que você mora num bairro aí pobre e tal E tem uma pessoa nesse bairro Que é muito, muito rica Muito, muito rica Nesse bairro não, numa comunidade Então vamos pensar assim Não precisa ser um bairro, não precisa ser uma cidade Imagine uma comunidade inteira, tá? Uma sociedade, uma micro sociedade Imagine que você mora aí, numa comunidade Aí tem uma pessoa que é muito rica nessa comunidade E essa pessoa muito rica Quando ela está contente Ela de vez em quando Ajuda alguém aí da sua comunidade Aí é bem aleatório mesmo Ajuda alguém da comunidade Isso quando ele está contente E quando Essa pessoa ganha muito, muito dinheiro mesmo, tá? Então Aí sempre tem um discurso hegemônico na comunidade Fala assim, olha Vamos tentar deixar essa pessoa mais rica e bem contente Então essa pessoa começa a tutelar o que você vai fazer O que a comunidade faz Então vamos supor lá que seu vizinho quer fazer uma festa de aniversário Para o filho E o tema da festa de aniversário Desagrada a essa pessoa muito rica Aí a comunidade toda se volta e fala Olha, você está desagradando o maluco lá rico Beleza? Entendeu? Tipo, é bizarro isso, cara Eu sei que essa história que eu estou contando é bizarra Mas é isso que acontece Com esse tal mercado Você vê que existe um esforço De De escravidão, cara Eu vou falar a verdade De escravidão a esse tal mercado De servidão Não vou nem falar escravidão Vou falar uma servidão A esse mercado Que não ajuda ninguém Tá ligado? E por que eu fiquei Com vontade de falar disso hoje? Porque tivemos as eleições As prévias das eleições Uma eleição prévia na Argentina E eu estava assistindo o My News De novo o My News E lá eu estava falando assim Ah, eleições prévias na Argentina Desagrada mercado Aí a bolsa caiu lá na Argentina O peso subiu E blá 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 E tá ligado? E aí a pessoa fala assim É Isso aí é um indicativo Para que a população vote certo Mano, cara Aquilo lá me deu um nojo Me deu um nojo Quando a repórter Quando a repórter fala aquilo Falando que Ah, é só porque o mercado Desagrada Desagradou, né? O mercado ficou mal humorado A população tem que votar No Macri É Vote no Macri Tá? Porque se você votar na esquerda Você vai ter O mercado vai se desagradar Ah, e aí? Tá ligado? Aí Vai acontecer o quê? O que vai acontecer? Nada? Caramba Sabe por quê? Vamos pegar aqui como exemplo o Brasil Vamos trazer agora para o Brasil Eu sempre gosto de falar isso A Bolsa Ibovespa Bateu 100 mil pontos Em março Em março Bateu 100 mil pontos Foi o recorde histórico Nunca Nem na época do Lula Lá Auge econômico 2010 2012 Ali A Ibovespa Tinha batido 100 mil pontos E o Brasil Tava nadando Pleno emprego Muito bem obrigado A gente tava voando E o mercado Não tinha batido esse recorde É Porque é recorde, né? Caramba Mas beleza Então o mercado nunca A Ibovespa Nunca tinha chegado nesse patamar Em 2019 Ela chega nesse patamar Bate esse recorde E o desemprego bate recorde junto, cara Tá ligado? Então olha só Pra quem já estudou causalidade Você tem que saber que um Tem que estar ligado com o outro Porque se não tiver Você exclui a causalidade E aí, seu Dalmo Beleza? Então quando você vai Como eu disse, né? Da causalidade Se uma coisa não está ligada com a outra Logo uma coisa não causa a outra Beleza? É excludente Sim Ah, é exceção Não, não é exceção Aí você exclui uma a outra Beleza? Então O que acontece? Se você tem Desemprego E alta na bolsa Logo Você sabe que O emprego A questão do emprego Não está Diretamente Ligada A esse tal mercado Que tutela a nossa vida Então tem alguma coisa errada Nessa equação Que a galera do governo A galera do mercado financeiro Não está contando pra vocês Que é o seguinte O mercado está cagando pra gente Trabalhador E como que eu sei disso? Porque o presidente Ou o dono Não lembro Acho que é o presidente Do Itaú Que é uma das pessoas Mais importantes Desse tal mercado Falou o seguinte 12 milhões de desempregados Faz bem pro Brasil Olha só Faz bem pra economia Desculpa Não faz nem bem pro Brasil Ele falou Faz bem pra economia E aí eu chego e pergunto Economia de quem? De quem? Porque toda vez Que alguém te faz Uma afirmação Falando que é bom Você retruca E fala Bom pra quem? Porque existem 12 milhões de pessoas Que a economia Não estão boas Não vai estar boas E aí você pega Mais Os 60 milhões De salário mínimo Que estão recebendo Salário mínimo E está sendo arrochado O salário mínimo Porque a gente perdeu O reajuste Acima da inflação Ou seja Durante 4 anos No mínimo Nós vamos ter Salários mínimos Reajustados Apenas com a inflação Nós perdemos O aumento real Então Você vai colocar aí Mais Não sei quantos milhões De brasileiros Se não me engano São 60 milhões De pessoas Com carteira assinada Recebendo o mínimo Você tem Todas aquelas pessoas Que estão Trabalhando Em subempregos Que não está bom Então nós temos aí Mais da metade Da população brasileira Que a economia Não está boa Entendeu? É esse o ponto Cara Você A gente está Num loop A gente está sendo Tutelado Por um mercado Uma entidade mística Chamada mercado Que está cagando Para o trabalhador E a gente está Deixando ser tutelado Por isso Numa retórica Absurda De Ai o mercado Não gostou disso Ai o mercado Não gostou daquilo E cara Isso é muito revoltante Cara Isso dá nojo Sinceramente Eu pego nojo Desse mercado Bom galera Eu só queria passar aqui Para falar um pouco A respeito disso Eu estou chegando Então eu vou Desligar Beleza Espero que vocês tenham gostado Um salve aí A todo mundo Que me dá apoio Que curte Os que não dão apoio Também E lembrando Se você for me convidar Para sair na porrada Tem que vir aqui Beleza Falou galera Até a próxima Se Deus quiser Estarei de volta